Mais uma música de Carlos do Carmo Espero que gostem Porque É meu ídolo Vamo lá Grande beijo, grande abraço E espero um dia Os homenagem de Deus Mário e o Carmo Ok? Vamo lá Tentar cantar esta música com alma Com mais de dinheiro De deixar de ser minha Não deixei de ser quem era Por morrer uma morinha Não acaba a primavera Por morrer uma morinha Não acaba a primavera Não acaba Renanjo Como vês não estou mudado Nem sequer Descontente Consegue o mesmo Presente Eduardo mesmo Passado Consegue o mesmo Presente De uma emoção Que eu não tinha Se deixaste de ser minha Não deixei de ser quem era Se deixaste de ser minha Não deixaste de ser quem era Vivo a vida como da antes Não tenho medo nem mais E os dias fazem iguais Aos dias que vão distantes E os dias fazem iguais Aos dias que vão distantes E aos do carne, aos rural Muitos minutos, instantes Seguem a ordem, oh terra Ninguém se agarra aqui na era Do que o destino encaminha Pois por morrer uma aldorinha Não acaba a primavera Por morrer uma aldorinha Não acaba a primavera Obrigado a todos Vai costa aí E pessoalmente como eu disse Para mim, Caio de Caio O que eu admiro E meu Caio de Caio